Durante os últimos dias, Buritirama ficou abalada por conta de uma situação. Um vídeo circulando nas redes sociais mostra a situação do seu Sebastião, morador aqui de Buritirama, que passa por uma dificuldade imensa. E pede o apoio de todos vocês buritiramenses e você que está acompanhando aqui a nossa reportagem, aonde quer que esteja. A casa não tem energia, a casa não tinha um botijão de gás. E ele coziava aqui no fogão a lenha, isso quando tinha alguma coisa para comer. Nossa reportagem veio aqui conhecer um pouco da história dele e fazer um apelo para você que está acompanhando a nossa reportagem aqui pela Buritirama TV. Faça sua doação, nós vamos colocar aqui a conta para que você faça a doação para a família do seu Sebastião. Estou aqui agora ao lado do seu Sebastião, ele que durante o fim de semana para cá tomou uma repercussão tão grande. A irmã dele gravou um vídeo onde mostra aqui a situação dele, dos filhos que estão aqui morando com o seu Sebastião. E é isso, Sebastião, a situação está difícil, né? É, está complicado assim, né? Agora a fé em Deus vai melhorar aí, depois desse vídeo que minha irmã fez aí, para tentar me ajudar aqui, porque a situação aqui para mim, meus filhos aqui, não é nem tanto por mim, né? Mó de meus filhos, porque... Meus filhos precisam de um lugar bom para eles morarem. E se eu fosse só eu sozinho, eu não ia ter condições de fazer isso, porque se eu fosse tirar esse dinheiro que eu recebo aí para me mexer em casa, eu não ia conseguir manter aí meus filhos, de alimento, essas coisas, tá entendendo? Mas graças a Deus, através disso aí que ela fez por mim aí, também que eu agradeço ela também muito. Vai dar tudo certo, com fé em Deus. Tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. A situação aqui é complicada, ele, vocês já deram para perceber aí, caiu agora em lágrimas, né? A gente olhando aqui a situação aqui do seu Sebastião, é uma situação bastante complicada, uma situação delicada. Você tem quantos filhos? Tenho dois, esse menininho e essa menininha aí. Isso, dois filhos aqui. E aí vocês moram aqui, aqui não tem energia, não? Tem não, aí é na vela mesmo, o jeito que Deus quer. Quando tem vela ainda é bom, mas quando não tem, passa um fogo aí na frente aí para clarear. E aí vocês estavam aqui sem botijão de gás? Botijão, alimento também já não tinha mais. Estava esperando terminar o mês aí para mim comprar alguma coisa para dentro de casa. Você recebe o benefício? Recebo. Recebe ainda do INSS? É. Isso, mas não dá para manter aqui a... Não, se for para manter tudo aqui e fazer casa, para mim pelo menos homeniza, né? Mas não dá para tudo, não. Não dá, ainda mais para o pai de família, tem dois filhos aqui, uma casa pequenininha aqui mesmo, não é nem uma casa, é já um barraquinho que você consegue... Exato, foi alguma coisa que veio na minha mente, né? Porque se fosse para mim fazer casa aí não ia dar, senão eu ia passar necessidade com meus filhos, porque para fazer casa é gasto e meu dinheiro não ia dar para isso. E quando chove aqui? Do tempo que eu estou aqui para cá ainda não choveu não, né? Estava preocupado era com isso aí, a chuva aí, quando vim isso aí, porque com certeza ia desmanchar o barro, então eu tenho certeza que ia molhar por ali também. Já estava até correndo atrás de uma lona aí, para quando começar a chover eu tampar as brechas ali, para não respingar aqui por dentro. Agora, depois desse vídeo, você começou a receber algumas coisas, o que você conseguiu receber aqui? Essa cama aqui eu já recebi, então ontem, graças a Deus eu recebi também essa daqui, tem outra ali fora, alimento aqui não tinha, esses alimentos aí, tudo aí, fogão aí também está cheio, graças a Deus, foi tudo doado para mim e para os meus filhos aí. Pronto, e agora eu vi quando a gente chegou, nossa reportagem chegou, chegando aqui alguns blocos também, né? É, verdade, o rapaz me ajeitou uns blocos aí e tem mais material para chegar também. Muita gente se finalizando, graças a Deus, né? Vai, aham. A gente dá para ver aqui que o povo de Buritirama é muito solidário, já está aqui se movendo aqui nos grupos de WhatsApp, muitas pessoas já manifestaram apoio aqui ao seu Sebastião, e com fé em Deus vai dar tudo certo, e após essa reportagem, seu Sebastião, acredito que vai dar certo sim, viu? Certeza, fé em Deus, né? Tem que ter fé em Deus em primeiro lugar e agradecer o povão aí por o que está fazendo por mim, pelos meus filhos aí também. Agora nós estamos aqui com a dona Ivonete, ela que é irmã do seu Sebastião. Ivonete, o que levou a senhora a estar fazendo esse vídeo aqui? É porque a situação dele é mesmo difícil, né? Só que a gente sempre ajudava, eu ajudava as meninas. Aí a semana passada a gente veio aqui, aí as meninas juntou, veio comigo. Aí chegamos aqui, aí as meninas perguntaram para ele, uma amiga minha, você já comeu o que hoje, Mara? Aí ele falou bem assim, eu fiz um pouquinho de feijão e um pouquinho de arroz, que é o que tinha. Aí na hora que eu fui embora, ele encostou em mim e falou bem assim, minha netinha, eu vou almoçar lá na sua casa amanhã, por que que não tem nada? E aquele ali acabou comigo. Aí eu falei, não, eu falei bem assim, Mara, eu não tenho condições, porque como vocês me conhecem, né? Sabe que eu sou esposa do Mara, eu tenho seis filhos, eu não tenho condições de ajudar ele, porque eu queria ajudar ele mais, mas eu não posso. Aí eu falei bem assim, Jó, já tem uns dias que Deus colocou no meu coração para fazer um vídeo, pedir ajuda para Mara. Ela, então vamos fazer. E aí no mesmo dia nós fez, quando nós postemos, quando nós cheguemos em casa, que a gente postemos nos grupos, aí já começou a ter resultados. No mesmo dia veio um rapaz doou alimento para ele, deu as coisas para ele, mas é muito difícil, tá? Muito difícil a situação dele aqui. Só em ele falar para mim assim, netinha, eu vou na sua casa, amanhã, passar o dia para almoçar com meus filhos, que aqui não tem o que eu comer com meus filhos, a Ave Maria, que ele ali acabou comigo, né? Porque quando ela estava aqui, ele sempre se esforçava, pegar nenhum mercado, pegar nenhum outro, e por causa disso ele está com muita conta, teve que pagar para fazer isso aqui. Então ele acumulou muita conta através desse barraco aqui, aí ele não estava podendo se manter mais sozinho. Eu falei, não, meu irmão, por isso não pode ir, o que eu comer você come, se não tiver muito, a gente divide no meio, você não vai ficar aí com fome. Aí graças a Deus, Deus colocou pessoas muito boas no nosso caminho. Já conseguimos bloco, cama, que ele não tinha, como vocês viram no vídeo. Ele dormia numa caminha improvisada com bloco, que ela rasgou o colchão deles, né? Aí a gente ainda precisa, assim, mais agora de material, é cimento, ferragem, ainda que aí precisam... Telha também. É, telha, quem puder doar uma janela, uma porta, porque vai ser uma casa nova, ele não tem essas coisinhas. Porque eu agradeço mesmo de coração, cada um que está ajudando. Tem gente da Inglaterra que mandou dinheiro para ele comprar os blocos, né? Porque os primeiros mil blocos, veio um rapaz da Inglaterra que mandou, e ele comprou esses blocos ontem. Hoje já chegou esse porquinho aí, como vocês estão vendo. Já tem mais mil já programados para vir entregar. Tem um pessoal do Barreiro, um mutirão, que vai vir também no domingo que vem para mexer na casa. Esse domingo já tem outro pessoal daqui mesmo, né? Que vai mexer. E com fé em Deus ele está conseguindo. O que eu me contento mais mesmo no momento é de olhar, né? E saber que ele tem o que comer com os filhos dele, que ele não vai mais passar necessidade. Que era o que estava mais machucando, era isso. Mas através desse vídeo, que não é que eu pensei que não ia ter nem essa repercussão toda, né? Que isso era para a gente rebocar mesmo, por causa da chuva, que era a preocupação. Mas como Deus colocou essas pessoas no coração de fazer uma nova, ainda é muito mais melhor para ele. Que aí ele vai dar um conforto para os filhos dele. Que eu creio que no futuro vai ser pessoas de bem, né? Vai ter um futuro que eu creio que no dia que Deus chegar, recolher eles, eles vão falar, não, meu pai foi embora, mas deixou um cantinho para a gente morar. Entendeu? E só em essas pessoas que estão fazendo isso, é aquele ditado que a gente fala que Deus existe, né? Que tem gente de bom coração. E eu agradeço cada um que está ajudando em alimento, em roupa, em bloco, em telha, em cimento. Eu já tenho bastante cimento na minha casa, mas ainda precisa mais. E só em ver o sorriso no rosto dele, porque tem alimento, e ver os filhos dele de barriga, isso para mim já é uma satisfação muito grande. Então, aqui eu só queria, só tenho a agradecer a todos que estão ajudando, que estão continuando ajudando, e muita gente ainda está me procurando, está ajudando. Muita gente ainda prefere vir aqui, né? Porque muitos pensam que é fake, que é mentira, e não é verdade. Como ela que também correu junto comigo na secretaria do CRAS, da assistente social, para estar vindo aqui, eles falaram que ia vir. E é isso aqui, a situação dele. Mas graças a Deus está dando tudo certo. Tudo certo mesmo. E eu creio que através dessa reportagem, vai tocar o coração de mais gente ainda para ajudar no que falta, que é ferragem, cimento, portas, janelas, essas coisas. Legenda Adriana Zanotto